das deputadas e deputadas que façam registro biométrico no terminal. Meninas, se você quiser registrar a presença. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Oficio do Ministério Público de Minas Gerais, no Diário Legislativo, de 27 de março de 2024, prestando informações relativas ao requerimento número 5.602, de 2024. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende discussão e votação de proposições que dispensam apreciação de plenário. Requerimento de número 6.690, de 2024, em turno único, de autoria da Comissão de Administração Pública, que requer que seja encaminhada ao diretor, presidente da Companhia Urbanização e Habitação de Belo Horizonte, pedindo a informação sobre a forma como serão indenizadas o plano de reparação das famílias ribeirinhas que foram atingidas pela enchente do córrego cercadinho na região oeste da capital e como se encontra assistida pelo auxílio de bolsa-aluguel. Em votação, requerimento, os deputados e deputadas que aprovam permanecem como se encontra, aprovado o requerimento. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento da deputada Lohana... ...Bela Gonçalves. Requer que seja encaminhada à presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pedido de providências para evitar os esforços necessários a fim de assegurar a observância e o cumprimento da resolução de número 492, de 17 de março de 2023, no Conselho Nacional de Justiça, que estabelece para adoção de perspectiva de gênero no julgamento em todo o Poder Judiciário as diretrizes do protocolo aprovado pelo Grupo de Trabalho constituído pela portaria NCNJ, de 27 de 2021, que institui a obrigatoriedade da capacitação de magistrados e magistradas relacionados aos direitos humanos, gênero, raça e etnia na perspectiva interseccional e cria o Comitê de Acompanhamento e Capacitação sobre o Julgamento da Perspectiva de Gênero no Poder Judiciário e o Comitê de Incentivo à Participação Institucional Feminina no Poder Judiciário. Requerimento à deputada Bela Gonçalves e à deputada Lohana que seja encaminhada ao Comando-Geral da Polícia Militar, da chefia da Polícia Civil de Minas Gerais, pedir de providências para que seja envidado todos os esforços possíveis e desenvolvida todas as ações necessárias, inclusive de capacitação, a fim de garantir a observância e efetividade dos direitos da população LGBT+, nas atividades rotineiras de suas respectivas instituições, no âmbito de suas respectivas competências e atribuições, em especial no preenchimento do campo orientação sexual e identidade de gênero nos registros de eventuais defesas sociais. Requerimento à deputada Bela Gonçalves e à deputada Lohana que seja encaminhada ao Comando-Geral da Guarda Municipal de Belo Horizonte, pedir de providências para que seja envidado todos os esforços possíveis, desenvolvida as ações necessárias, inclusive na capacitação, a fim de garantir a observância e a efetividade dos direitos da população LGBT+, nas atividades rotineiras das instituições, e requer também que seja... que seja... a fim de garantir a observância e a efetividade dos direitos da população nas atividades rotineiras da instituição. Requerimento à deputada Lohana e à deputada Bela Gonçalves que seja realizada audiência pública para debater o funcionamento do sistema de regulação em âmbito estadual do atendimento ambulatorial e transgeneralidade no processo transexual ofertado pelo Hospital Eduardo Menezes, em Belo Horizonte. Requerimento à deputada Lohana que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde, pedir de informação nos termos que abaixo passo a expor. Segundo a resolução da Secretaria de Saúde, repassou R$ 24 milhões para fomentar ações municipais voltadas à população LGBT por meio da política estadual, diante disso, a partir do controle realizado. Através da prestação de conta, solicita informações acerca das ações realizadas pelos municípios que receberam o recurso. Requerimento à deputada Andréa de Jesus, Ana Paula Siqueira, deputada Beatriz Serqueira, deputada Bela Gonçalves, deputada Betão, deputado Celinho Citrossel, deputado Cristiano Silveira, deputado Jean Freire, deputado Leleque Pimentel, deputado Leninha, deputada Lohane, deputada Macaé Varisso, deputado Marquinhos Lemos, deputado Cleiton. Seja realizada audiência pública para debater a política pública de proteção aos direitos humanos no Estado de Minas Gerais e receber proposições do Plano Nacional de Proteção das Pessoas, Defensores de Direitos Humanos e Comunicadores Ambientalistas. Requerimento à deputada Bela Gonçalves, que seja realizada audiência pública para debater as violações de direitos humanos centenas de famílias que serão removidas em função de obras da expansão do metrô em Belo Horizonte. Em votação, os requerimentos, as deputadas e deputados que aprovam permaneçam como se encontra, aprovados os requerimentos. Passa a presidência a deputada Bela Gonçalves para colocar em votação os requerimentos de nossa autoria. Obrigada, deputada Andréia. O primeiro requerimento pede que seja formulado um voto de congratulações com Michele Luciana Bias Fortes, Profeta, e Tânia Borges dos Santos pela relevância dos serviços prestados para a juventude de Belo Horizonte. Requer seja dada ciência dessa manifestação a Michele Luciana Bias Fortes e a Tânia Borges. E o outro requerimento é um voto de congratulações com o sargento da PM, Ricardo de Moraes Costa, pelos relevantes serviços prestados na escolta, a deputada estadual Andréia de Jesus, também de autoria da deputada Andréia de Jesus, os dois requerimentos. Em votação, os deputados favoráveis fiquem como estão. Aprovado. Devolvo a presidência à deputada Andréia. Eu tenho mais um. Minha assessoria. Cadê os outros? Suspendo os trabalhos por alguns minutos. Sobre a mesa, requerimento à deputada Bela Gonçalves que seja formulada voto de congratulações com o Movimento Cozinha Solidária pelo relevante serviço prestado em solidariedade aos desabrigados pela enchente do Rio Grande do Sul com a distribuição de cerca de 3.220 marmitas. Retiro requerimento. Requerimento à deputada Bela Gonçalves que seja encaminhada ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e Defesa dos Direitos Humanos e ao Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e ao Ministério Público de Minas Gerais pedir de providências para que evidam todos os esforços necessários junto à Prefeitura de Belo Horizonte no âmbito de sua atuação enquanto instituição responsável pela defesa do direito do cidadão e dos interessados da sociedade a fim de que seja aumentado o auxílio-moradia concedido aos diferentes públicos em situação de vulnerabilidade em especial às mulheres em situação de violência pelo menos para R$ 1.000. requerimento da deputada Bela Gonçalves que seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedir de providências para que seja aumentado o valor do auxílio-moradia concedido a diferentes públicos em situação de vulnerabilidade requerimento da deputada Bela Gonçalves que seja realizada audiência pública para debater os impactos ambientais sofridos pelos refugiados climáticos em Minas Gerais a Sheila já tinha lido esse requerimento não sei já vai, deixei requerimento da deputada Andréa de Jesus Ana Paula Siqueira Beatriz Serqueira Bela Gonçalves Betão Célio Estrossel Cristiano da Silveira Jean Freire Leleco Pimentel Leninha Macaé Evaristo Marquim Lemos que seja encaminhada ao Tribunal de Justiça pedir de providências para que a Comissão de Conflitos Fundiários do TJMG atue no processo que tramita na segunda vara da Fazenda e Autarquia da Comunidade Sete Lagoas que envolve a ocupação Nova Aliança para garantir eventuais vias conciliatórias a fim de evitar violação de direitos humanos e assegurar a integridade da população envolvida nos direitos que perpetuam pela moradia requerimento também conjunto que seja encaminhada para o motorismo de defesa do direito humano igualdade racial apoio comunitário a fiscalização das atividades policiais pedir de providências para que acompanhe os procedimentos relacionados a ação de despejo da ocupação Nova Aliança nos autos do município de Sete Lagoas requerimento coletivo também que seja encaminhada à prefeitura municipal de Sete Lagoas pedir de providências para que apresente uma proposta adequada para a solução de conflito fundiário envolvendo a ocupação Nova Aliança requerimento também coletivo que seja seja encaminhada a CDS Secretaria de Desenvolvimento Social pedir de providências para que acompanhe a situação da família da ocupação Nova Aliança no município de Sete Lagoas requerimento também de autoria coletiva que seja realizada audiência pública no município de Sete Lagoas para debater as possíveis violações de direitos humanos envolvendo a ocupação Nova Aliança no território do município de Sete Lagoas em função da decisão de reintegração de posse em votação os requerimentos deputados e deputadas que aprovam permanecem como se encontra aprovado mas é recurso não é para cá não é judicial não é para cá não não está no silêncio o bloco todo então estava lá para o bloco assim é de lá então cumpra requerimento da deputada Bela Gonçal seja formulado voto de congratulações ao movimento Cozinha Solidária por relevante serviço prestado solidariedade aos abrigados pela enchente do Rio Grande do Sul com a distribuição de cerca de 3.200 refeições diárias em Porto Alegre em votação no requerimento os deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado suspendo os trabalhos por alguns minutos convoco os membros para a próxima reunião extraordinária a ser realizada às 16 horas com a finalidade de debater a realização da primeira parada negra LGBT cujo tema é o herê ao ancestral pela vida da juventude negra promovida pela rede afro LGBT e receber discutir e votar proposições da comissão determina a lavatura da ato e encerra os trabalhos agora é audiência pública sassol tá PVM 2022 imputado 20 20 22 22 22 23 31 22 Obrigado.